De tudo que é negro e torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Tá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato, é a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques, do infernato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem cobrir. Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na geni, joga bosta na geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de buspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zé. Pairo sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil canhões assim. A cidade apavorada, se quietou, paralisada, pronta pra virar, em Genéia. Mas o Zé Filipe, gigante, desceu o seu comandante, dizendo, mudei de ideia. Quando vi nessa cidade, tendo horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama, essa noite me servei. Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de buspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. Mas, de fato, logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E ao tentar comer, tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos, e um banqueiro com um milhão. Vai com ele, vai geni, vai com ele, vai geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lacinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se a um carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu cérebro, prateado. Com um suspiro aliviado, ela se virou de lado, e tentou até sofrer. Mas logo raiou o dia, e a cidade enromaria, não deixou ela dormir. Joga pedra na geni, joga bosta na geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de buspir, Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Joga pedra na geni, joga bosta na geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de buspir, Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Aplausos 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 Obrigado.